Sabe onde o Renato comprou a passagem do Rio de Janeiro? Na casa da tua irmã. Não, não. Um, dois, três milhas. Foi. Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro. O negócio é que tu vai comprar passagem do Brasil é um mês, velho. Um mês tá de boa. Começou a baixar, é sem conta. Mas é que tu não tem como comandar a tua vida com um mês de antecedência. Tem sim. Não, eu não tenho. As pessoas por mim, sim. Tu decidiu não. Tu decidiu se ocupar. Tu tá amanhã, se tu quiser, tu consegue... Não é ninguém te obriga a ter a tua vida do jeito que é. Quarta-feira, sabe qual é o meu compromisso? Calma, eu... Pera aí, o que que tu faz quarta-feira? Eu já pedi demissão de seis programas. O que que tu faz quarta-feira, Potter? Tu arruma outro emprego. E aí, não, e a galera fala pra mim assim... Tu é o cara que mais tem emprego que não paga. Que eu conheço. Quarta-feira, Potter, o que que tu faz? Quarta-feira eu tenho uma janta. Não, e começar no dia. Não, eu faço academia. Depois eu... Que horas? Seis e meia. Olha aí, ó. Depois eu gravo às oito o remix com o Ferla. Depois eu tenho um timeline às dez. O Bola às onze. A meio-dia eu tenho uma reunião. Alexandre Férmula, do Metaverso. Uma... O sábado de redação. E de tarde eu tenho dois vídeos pra gravar. Eu tenho uma degustação de uísque às dezenove horas. E é isso? Só. Mais nada. E ser martinho? Não, fora o pensamento. Que é que nem o Tinga faz. Quem pensa... Quem trabalha com a mente, com a criatividade, trabalha o dia inteiro. Puta merda. Por isso que eu chamei o Tinga pro dia vinte e... Trabalha o dia inteiro. Vinte e um de novembro. Não, vinte e um sós. Mas, compromisso mesmo, é um curso lá de... Mas assim, ó. Deixa eu te falar. Deixe-me falar. Eu tenho inveja de... Você tá fazendo isso? Tô fazendo tudo que tu imaginar na minha vida. Só que eu não conto. Porque eu não posso contar, cara. Pelo amor, não posso contar. Não dá pra falar. Tá, mas conta uma coisa que tu não pode contar. O que tu tá fazendo. Tá dando a bunda. Pra usar alemão de Santa Cruz. Uma coisa, ó. Tô sendo os maiores importadores. De um país que eu não posso dizer o nome. Atualmente. Que estranho. Isso não é o problema. Hoje, pra mim... Mas o produto que tu importa, eu e o Arthur consumimos? Claro. Claro. Inclusive, vocês tocam. Vocês vestem. Vocês bebem. Vocês respiram. Tu tá comprando container da China. Tu tá comprando saboneteira de plástico. A 50 centavos. Pra vender as três pilas. E eu sei. Isso acontece. Tava em Ribeira lá, né? E aí tinha 75 ônibus parados. Muito vinho falsificado em Ribeira? 76. Vou contar alguns segredos aí. Isso aí. Qual é o free shop que vende vinho falso? Preste atenção. Ah, tá louco, hein? Tinha uns 75 ônibus parados. Os caras com aquele sacolão. Quase de estopa, sabe? Aquele com o personagem da Disney desenhado. O xadrez. Isso. As ruas paralelas em Ribeira. Não é plástico nem tecido. Tem a Sarandi. Que é a única que tem asfalto. E nos lados ali, várias novas lojas. Senhora, foi na legada. Eu vou falar tudo o que a população me disse. Tá. De quem? O que eles falam? Dos chineses e dos turcos. É isso que eles falam. Ah, isso aí. Eles falam bem. Aí esses chineses e turcos botam lá os containers que vêm na China. Sim. E a galera compra pra alimentar os camelôs da fronteira oeste e arredores. E os filhos. Então eles compram lá, tipo, chaleira, 10 pilas. Chaleira, aquela que aquece a água, que dura um mês. Sabe? E assim eles vão. Enfim. 75 anos parado. Não pode. Tudo lotado. Tá, mas vem cá. Eu fiquei surpreso com uma coisa que tu mandou no grupo ali, que é o lance dos vinhos falsos. A falsificação de vinho, tá? É inacreditável. Mas como pode isso? E atenção, principalmente os argentinos. Eu vou botar uma música de denúncia. Nunca foi bom comprar vinho argentino em Ribeira. Vou botar música de denúncia. Lá eles estão conseguindo escapar disso, porque os free shop tem lá, são grandes. O problema é a galera que não tem a loja, que não tem o fiscal batendo, sabe? Na rua? Na rua, no WhatsApp, sabe? Tem que confiar muito no cara que tá comprando os vinhos argentinos pra ti. Ver a caspa sem acabar com o seu cabelo? Olha aí, ó. Não dá. Ah, tu não tem conta, cara. Não, é do caixa preta. É que eu tô no do caixa preta. Ok. Nós não pagamos, né? Vem, caspa. Porra. Tá, mas olha só, me explica uma coisa. Como é que se falsifica vinho? Tu precisa envasar, tem que botar... É um vinho bagaceiro, tu compra um vinho muito bagaceiro. Tá, mas como é que os caras fazem a garrafa ser igual, cara? Cara, é uma... Como é que eles conseguem falsificar um Playstation? Cara, não se falsifica o Playstation. Um Nike, um Adidas, um Adroids. Ader. O que que tu precisa, Arthur? Da garrafa usada? Isso. Ou do rótulo feito barbada? A garrafa é toda igual, quase todas são iguais. Tu não sabe que o fundo da garrafa, do DV Catena é assim e a outra não é. Então tu bota ali, faz o rótulo, pimba. Colou lá. O vinho é um barato. Um vinho de dois reais. De um dólar e pouco como tem. Cato negro. Bota tudo no mesmo lugar, mete numa garrafa e vende. Esses dias eu fiz um evento na minha casa. Aquela cabecita ali, a rolha. Não, olha só. É uma indústria, tá? Indústria. É indústria que tem capacidade de fazer isso. É gente com dinheiro pra falsificar. Exatamente. Tem que ficar ligado na garrafa. Cara, tem falsificação de Rolex, cara. Um bom vinho é sempre colocado numa boa garrafa. Tem que botar o dedinho na bundinha dela ali, ó. Pra ver se ela tem. Que pesado. Um garrafão bonito, um garrafão pesado. Tipo segurar uma pista, cara. Entendeu? Nunca segurei. Tu não vai segurar uma piscinha. Se é pra segurar, tu segura uma pistão. Claro, vai com força. Esses dias eu fiz um evento na minha casa e aí eu servi vinho. E aí uma pessoa provou o vinho e falou Nossa, como é seco. Tem gente que simplesmente não tem paladar e não vai. Não vai conseguir fazer a distinção, entendeu? Entre as coisas. Vai provar e não vai gostar. Então essa coisa de ser falsificado ou não mora só pra quem entende. Se tu não entende vinho e compra o vinho falsificado e gosta e paga caro, foda-se que é falsificado. Não, ora, foda-se, cara. Tu tá comprando um produto falsificado. Não é foda, tu tá fudendo com tudo. Não, eu sei que sim. O que eu quero dizer é que a pessoa que não sabe que é falso e não se importa, não vai querer... Não tá preocupado em saber se é falso ou não. Ela vai provar e vai dizer Ah, tá bom, porque ela só tá vendo rótulo. Não, mas assim, aqui, aqui. Vou avançar, tá? Vou sair da falsificação de vinho. Avançando? Esses dias eu recebi dois amigos meus... Vai pra falsificação de nome. Dois amigos meus que têm dinheiro. Eles têm dinheiro. Que é os narigudo. Têm dinheiro. Os caras têm dinheiro. Cara de cachorro. E eles foram convidados pra ir na minha casa, certo? Aí, o que aconteceu? Durante o dia, eles pensaram o seguinte. Eu falei assim, olha só. Eu vou dar carne pra vocês. Olha só. E vocês vão trazer os vinhos. Não me diz que é um vinho, Marulho. Tragam os vinhos. Tragam panelas. O que aconteceu? Durante o dia, eles pensaram. Eu vou na casa de quem? Do Luciano Potter. Claro. Que vinho e se trouxeram. O Manero e o Vinho. Os argentinos. Os argentinos. O Catena, esse aí é o novo casigeiro. Eu vou dizer qual é o vinho que levaram. Qualquer coisa a gente tem aí em tudo que é lugar. Ele é inimigo. Não sei o que. Aquele outro lá que tem aquelas caveiras. Tá, mas esse é bom. Tá, mesmo. Calma aí, tá. Beleza. Ele é inimigo e o novo casigeiro. É que eles sabiam pra onde... Eu vou inverter. Mas ele vale também. Eu vou inverter a situação. Ele é 60 pilas. Faz de conta que o... O churrasco... O churrasco é... Eu vejo a traveca e mulher. Na casa... Vou citar três famílias aleatórias. Grandene, Gerdau e... Bontobel. Bontobel. Eles sabem. Muitos deles são nossos amigos. E nos escutam. Eles sabem que vão na casa das famílias. Tu acha que eles levariam esses vinhos que levaram na minha casa? Não. Não levariam. E aí eu bebi o vinho, abri o vinho como um bom cara, né? Só que às onze e meia... Um bom anfitrião. Às onze e meia, eu falei assim... Vocês estão fazendo desabar. Vocês me consideram amigo? Sim. Não, ninguém te considera amigo. Gosto de mim, gostamos. Então, por que vocês não trouxeram o melhor vinho da casa de vocês na minha casa? É um chinelão. Por que um cara que daqui a pouco não é nem amigo de vocês, que não viveu o que nós vivemos juntos, vocês levariam o vinho dez vezes superior a esse que você transforma pra mim aqui? Porque o que importa são as relações. Aí é que tá. É isso que eu tô te falando. O que importa é o crachá. É isso que eu tô te falando. Sabe? Se vocês vão na minha casa, eu abro o meu melhor vinho. Às vezes. Não, abri só o melhor vinho na minha casa. É que eu não tenho vinhos de quatro mil reais. Tu abriu o farô, que era o rosê, aquele tu abriu uma vez. Mas aqui não foi um erro. Uma vez tu abriu. Eu falei, pá, o barzinho. Rótulo tricolorido. Tu pegava o rosê ali e parecia a Barbie rosa. Mas era uma outra época. Não, fazia tempo, fazia uns cinco anos. Era uma outra época, não tinha. As últimas vezes foi toda outra época. Não é que tá, então tipo assim... É difícil voltar atrás do quadro de vida, né? Vocês entenderam o que eu tô falando? Entendi. Entenderam? Tu já tá numa gaveta. Eu tomo cachaça tranquilamente. Tu tá numa gaveta. Se eu perder tudo. Toma. Pô, fácil. É mesmo? Tomo cachaça e ando num carro popular tipo um A3 Sedan. Tranquilamente. Tranquilamente. Aliás, olha isso aqui, cara. Olha isso aqui.